Deixa eu botar para gravar aqui a gente. Opa! Tá, vou botar de dois jeitos para a gente garantir que a gente não vai ficar assim. Ai, saco. A gravação. Pronto. Acho que está tudo certo. Deu. Deu, já está gravando, hein? Mas tudo bem, eu posso cortar um pouquinho no início. Ana, você pode se apresentar um pouco em chinês e em português? Ah, em chinês eu fico com um pouco de vergonha. Mas pode ser um bem, assim, seu nome? Bem um pouquinho. Então, agora você apresenta mais em português para todo mundo te conhecer. Eu sou a Ana, eu moro em São Paulo, como eu acabei de dizer. Eu tenho 29 anos, eu sou jornalista e eu morei na China por um ano, um ano e pouco. Já faz uns bons dez anos que eu voltei, infelizmente. Dez anos, sete. Eu fui pela primeira vez em 2009 e eu voltei a última vez em 2012. Na verdade, eu fiquei dois anos na Ásia e um deles é que foi na China. Foi meio sem querer que eu fui parar lá. Eu peguei um ônibus uma vez e um cara ficou me olhando e tal. E aí eu fiquei meio encucada, disse, o que está acontecendo? O que essa pessoa fica me olhando? Aí eu saí do ônibus e ele veio falar comigo. Ele falou, ah, eu sou de uma agência de modelo e tal. Eu falei, putz, isso aí nada a ver e tal. Ele falou, não, mas é que é uma agência internacional. Eu falei, opa, viajar, vou conversar. E aí no fim foi isso. Eu era super jovem e tal. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar lá. E no fim era para eu ir para o Japão. E aí eu passei na faculdade, aí eu não quis perder minha vaga. Daí eu disse, ah, não, vou esperar um pouquinho. Aí quando foi para eu viajar, eles me disseram, ah, no Japão não dá mais. Agora você vai para a China. Aí eu falei, ah, sério, preferi o Japão. Tá. Aí eu falei, que cidade que era na China deles? Shanghai. Deu. Ah, acho que eu ia gostar mais de ficar em Pequim e tal. Eu estava toda meio assim, mas eu pensei, tá, vamos viajar. Só que aí foi a melhor surpresa da minha vida, porque eu me apaixonei pela China de uma maneira que eu nunca imaginei, assim. E eu sempre falo para todo mundo que é o lugar que eu me sinto mais em casa no mundo, mais do que aqui, mais do que em qualquer lugar, é na China. Que legal. E quando você foi, você não aprendeu nada de chinês, assim. Como foi a adaptação de lá? Então, do idioma, eu sempre gostei muito de idiomas. E eu sempre fui muito curiosa para aprender outros idiomas e tal. Mas eu tinha um facilitador lá, que era que justamente as pessoas que trabalhavam comigo todas falavam inglês. E eu precisava aprender chinês, mas eu meio que queria. Então, eu tinha um caderninho sempre comigo. Eu nem sabia que Pequim existia. Então, eu meio que eu inventei um Pequim. Sério? Eu tinha um código, assim, para tentar explicar os sons que eu ouvia, porque eu não sabia como escrever aqueles sons estranhos. Tinha um caderninho sempre comigo. Eu ficava perguntando, tipo, ah, isso que você falou agora, eu já ouvi antes. O que quer dizer? E eu ia anotando. E outra coisa que eu fazia era, eu tentava falar. Tipo, tentava pedir, eu tentava conversar. Às vezes eu falava coisas completamente erradas. Os chineses morriam de rir de mim. Mas eu já estava aprendendo. Só que aí, eu perdi esse caderninho. E aí, eu perdi, voltei para o Brasil, o meu caderninho, não tinha com quem conversar. E aí, eu estava meio esquecendo. E aí, inclusive, foi quando uma amiga me contou que você estava montando curso no Catarse, lá atrás. Aí, eu falei, vamos tentar fazer esse curso. E aí, o que eu me dei conta é que o que eu sabia de ter morado lá, de ter tentado aprender, era basicamente o primeiro nível. Que eu só sabia ouvindo e falando. Eu não sabia qual que era a lógica por trás daquilo, não sabia nada de ideograma, não sabia nada de gramática. Então, foi muito legal estudar as coisas que eu já sabia. Foi colocar as coisas nas suas caixinhas. Sim, sim, sim. A gente pula a muralha depois que eu voltei. Mas o que eu consegui aprender lá, eu sempre digo às pessoas, ah, mas você morou um ano, você deve falar. Eu disse, gente, eu tinha me conversado com chinesa. Eu morava na China há 15 anos. Tinha filho na China e não falava chinês. Que aí é super complicado, né? Você não para para estudar, você não aprende de nenhum. Mas foi isso. Meu ano lá me rendeu esse não passar fome e saber pedir o banheiro. Era o que eu escrevi. Qual você gosta? Você fala que você sente mais vontade, mais casa. Mas, tipo, qual ponto você gosta mais de lá? Cara, são muitas coisas. Acho que tem uma questão de uma segurança muito grande. de, tipo, você sair numa boa na rua, não importa a hora, não importa a roupa que você está usando. Tipo, sempre de boa, assim. Eu acho que tem várias questões culturais, como, por exemplo, por mais que a China também seja um país machista, o machismo de lá é muito diferente do daqui. Então, a mulher me sentia muito mais livre para fazer muitas coisas. Tipo, sair sozinha tarde da noite, coisas assim. Que lá eu fazia e era super libertador. E aqui eu não consigo fazer, pelo menos não, tanto quanto eu gostaria. Eu me apaixonei por comida lá também. Eu acabei virando cozinheira depois, por causa da China. Sério? Para a China eu não comia nada. Eu era chata para comer, uma chata para comer. E aí eu cheguei lá e, tipo, eu não sabia falar nada. Os caras botavam as comidas. Eu tentava equilibrar o arroz no palitinho, porque eu não sabia comer. Ou eu comia ou eu passava fome. E aí eu aprendi a comer todas as coisas. Adorei e tal. Então, a comida eu também sempre gostei muito. E, na verdade, acho que o que mais me fascinou na China, e talvez seja por isso que eu tenha me apaixonado tão arrebatadoramente, foi porque eu cheguei lá e eu não entendi nada. Eu nunca tinha saído do Brasil. E eu tinha 19 anos. Sim. E eu não entendia nada. E eu lembro que eu fiz um Skype com o meu pai. E eu disse, pai, eu não sei como que essas pessoas vivem. Tipo, eles fazem tudo ao contrário. Eles caminham na rua de costas, às vezes. Eles não tomam água assim. Eles tomam assim. Eles comem assim. Tudo é diferente. E meu pai, muito sabiamente, falou... Eu tinha 19 anos na época, né? Ele falou, filha, quem está na terra de sapo precisa abaixar e aprender a coaxar. Quem está no lugar, quem está no país deles é você. Você tem que estudar a história da China. Você tem que conversar com os chineses. Você tem que entender por que aquela sociedade se formou dessa forma. Para que você entenda justamente de onde vem esse funcionamento. E foi o que eu fiz. Eu comecei a estudar muito a China, ver documentários, ler livros e tal. E aí tudo foi fazendo sentido. Por que as coisas eram diferentes. Por que as pessoas falavam de diferente. Enfim. E ver um mundo meio ao contrário. E eu digo ao contrário entre aspas. Só porque é muito diferente. Que me encantou, assim. E conversar com as pessoas. E ver como os sentimentos de amizade podem ser diferentes. E serem tão legais quanto. E eu acho que foi essa abertura para o mundo que me conquistou. E depois a qualidade de vida que eu tinha lá foi que terminou de fechar o meu amor. E de eu estar lá mais em casa do que em qualquer outro lugar. Acho que é um pouco isso. Sim, sim. Muito bom. Tipo, realmente, né? Eu acho que o só histórico que você está falando é justamente... Eu queria trazer um pouco para a pessoa que não tem. Que o pessoal mora aqui e tem uma cabeça um pouco diferente sobre a China. E sim, tipo, o mundo, né? Cada um tem um próprio costume. Igual você. Você está na China e você, tipo, adaptou lá. Você fez alguma amizade com os chineses lá? Fiz, fiz. Volta e meia eu ainda revivo o meu WeChat para conversar com algumas amigas. Teve uma... Nós já tínhamos WeChat naquela época? Tinha. Não, não tinha naquela época. Aí os contatos que eu tinha de amigos de lá acabaram vindo para o WeChat. Tem uma... Ah, tá. Que a gente morou juntas, dividiu o quarto uma época e que volta e meia a gente conversa. Ela me chama de... De... Mei Mei até hoje. Ah, é? Ah, porque ela é mais velha. Uhum. E como você chamava ela? Ah, ela tinha um nome gringo. Ela chamava Irene. É, porque, tipo, todos os chineses que têm contato com estrangeiros têm um nome estrangeiro. É, tinha a Irene e a Poppy também, mas a Poppy faz muito tempo que eu não converso com ela, assim, que viraram as minhas melhores amigas da China, que eram as coisas mais queridas do mundo, assim. Aham. E que me ensinaram muito sobre a China também. Eu lembro de várias histórias, assim, que elas me contavam e diziam, mas não faz sentido. Teve uma vez que um menino deu um presente para a Irene e era um menino gringo e ele falou, ai, olha que lindo, não sei o que... E era uma coisa muito da hora, não lembro o que que era. Ah, não, não foi um presente. Ele chamou ela para visitar. E aí ele falou, ah, vamos nesse restaurante que é muito gostoso e é super barato. E ela foi super ofendida dele dizer que era barato. Mas por que? Se é gostoso e é barato, é bom. E ela disse, não, se é barato, ele está dizendo que eu não valho ele pagar um restaurante melhor. Então a gente tinha muitas essas trocas, assim, também, que era bem valioso e divertido. E por que você voltou em 2012? Esse é 2009, o que você está falando. Isso, é. Aí, em 2012, eu não tinha... Eu parei a minha faculdade para ir para a Ásia. Aí o meu pai, que era a coisa mais querida do mundo, nunca me pedia nada, ele disse, ah, filha, eu gostaria que você voltasse para terminar a sua faculdade. E aí eu voltei, foi um pouco isso, assim, eu estava super bem lá, mas voltei e no fim foi ótimo ter voltado também, foi muito legal, mas eu tenho muita vontade de voltar a morar na China, ainda tenho vários amigos lá. Então, em 2012, você foi lá fazer faculdade? Não, eu fui em 2009 para trabalhar, aí fui, voltei, fui, voltei, aí voltei em 2012 para fazer faculdade aqui. Ah, entendi, tipo, ah, entendi. E eu tinha entendido que você foi em 2009 e voltou, e aí depois você voltou para lá. Não, não. Não, é aqui mesmo. Isso, é aqui. Voltou para lá e de 2012 até agora você, tipo, a China ainda vai dar de alguma forma na sua vida, em alguma parte, ou não? Ah, com certeza, o protetor de tela do meu computador ainda é uma foto de Shanghai, ainda é, nunca consegui tirar de lá, agora eu tirei a foto de Shanghai do meu celular e virou a do coelhinho do Pula-Muralha. Ah, que legal. É, ainda ruim. Tem muito. Fora assim, eu tenho muitos amigos que moram lá, eu vejo muito a cidade nas redes sociais, sempre que amigos viajam para lá, eles vêm falar comigo, acaba que esses dias, ah, vou no fim do ano, aí eu emprestei o meu livro, o do Pula-Muralha 1 para ele, falei, ó, vai ler aí, tenta dar uma estudada, depois eu converso. Sim, mas é um amigo que trabalha no modelo ou só viajar mesmo? Não, não, acaba, esse em específico é um amigo que trabalha com cinema, agora eu tenho uma amiga que é daqui também, que trabalha com moda e está lá, foi para uma viagem de trabalho. Volto e meia ela manda mensagem, ah, estou em tal lugar, o que eu faço? Estou conversando com ela pelo chat direto, que ela está em Shanghai agora, por exemplo. Nossa, é engraçado, né, porque você foi lá faz pelo menos 10, 7 a 10 anos, né, e as memórias não apagam, né? Nossa, de jeito nenhum, pelo contrário, pelo contrário, esses dias, inclusive, eu estava vindo para casa, eu adoro cozinhar, né, eu estava vindo para casa e falei, ah, gente, que saudade da China, isso tem menos de um mês. Ah, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer aquele ovo do, do, não é, 7-Eleven, como é que é? Do, ah, é tipo o 7-Eleven que tem tudo quanto é esquina, esqueci o nome. Family Marte. Sabe o site do Marte que tem? É, no caixa do Family Marte tem aquele ovo de chá, ou pelo menos... Ah, sim. O ovo do Family Marte, aí fiquei vendo receita de como fazer, aí fiz esses dias em casa, de chá, bateu, assim, sabe, fazer pelo menos um ovinho, tentar sentir um gostinho da China. Ah, como é que você fez? Aquele é chá-ye, tá, é tipo, geralmente a gente colocar um tempero, vários temperos, né? Só que a gente chama chá-ye, tá, é tipo ovo de chá-ye, que é folha de chá, mas, assim, tem muita outra coisa, não é só chá. O que que você colocou? Shoyu? Eu botei um pouquinho de shoyu, chá preto, anis, canela. É, sim. Ficou legal? Ficou ótimo, foi excelente. Que bom, que bom. É... Ana, me contar um pouco mais, você voltou agora, né? Porque você começou a catarse, catarse, nosso foi em 2015. Eu lembro, você entrou, teve vários alunos que entrou naquela época, agora voltou. Qual, por quê, qual o motivo? Traz você de volta para o Curitiba e o Chinês? Ah, eu me dei conta de que eu não tinha... De que eu tinha, assim, com o primeiro curso, organizado as coisas que eu sabia. Mas, primeiro, esquecendo, porque eu não estava me estudando mais, eu não estava conversando com ninguém. E eu falei, putz, uma coisa tão da hora, tão diferente que eu aprendi, não posso esquecer. E me deu vontade de começar a fazer as provas. Eu disse, bom, provas eu preciso estudar e me preparar. E eu mesmo, assim, evoluir mais no idioma, acho que também, tanto como um desafio, uma parada de, ah, vou desafiar minha mente mesmo, quanto para, sei lá, para poder consumir mais a cultura chinesa, que eu gosto tanto e que hoje eu estou longe para poder ver filme um dia, sabe? Foi meio por isso, assim. E aí, no ano passado, eu já fiz a primeira prova. Eu estou certa. Eu estou certa. Esse ano, eu vou fazer a segunda. Opa! E você tem algum objetivo, tipo, mais recente? Você pretende voltar para a China fazer alguma coisa diferente, outra coisa, ou só viajar? Eu não tenho nada projetado, assim, mas é uma conversa recorrente na minha vida. De, ah, quero voltar para a China, o que eu poderia fazer agora, sabe? Agora, como, enfim, com a profissão que eu tenho, com as coisas que eu gosto e tal, eu nunca tracei um plano, mas também nunca saiu da minha mente a ideia de que eu quero fazer um plano para voltar e de que algum dia eu quero morar lá de novo, assim. Sim, 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 sim. E eu acho que também é interessante quando eu vejo, né? Tem alguns alunos começando a aprender chinês, tipo, ah, tem mil possibilidades. Aí, quando vai aprendendo, né, e você vai descobrindo, talvez alguma coisa te atrai mais e poderia ser uma possibilidade, né, mais possível de ir lá. Ah, não sei o que que você gosta mais, que depende de cozinha, que você gosta tanto. É, é bom. Eu vou poder ir para Shanghai e abrir um restaurantinho, é seu sonho. Ah, teve, acho que teve um, eu conheço uma pessoa que ele foi lá para aprender gastronomia chinesa e acabou abrindo uma casa de chá aqui em São Paulo. Olha, que legal. Sim, sim, chama chá-ye. Chá-ye. Doutor, é de chá-ye, lembra que agora eu falei de chá-ye, tá? É um S de chá-ye, tipo, fora de chá mesmo. Ah, muito legal. E eu acho que é isso. Você tem alguma dica, por exemplo? Porque eu acho que a sua experiência é um pouco diferente, né? A maioria dos alunos, eles começam do zero aqui no Brasil mesmo. Então, é tudo muito novo. O seu processo é de você já sabe falar, só que você não, você aprendeu na vida. Eu não sei. E depois você voltou, né? Foi. E você tem alguma dica, por exemplo, para quem está começando aqui mesmo, do zero? Tipo, de como estudar? Qual é, você acha que, tipo, te ajudou mais no seu aprendizado de mandarim? Cara, eu acho, e isso eu sempre comento com as pessoas, eu acho que o fato de eu ter morado lá, o que mais me ajudou na língua foi entender os tons. Porque, como eu escutava mandarim todos os dias, o dia inteiro, mesmo sem entender, aquilo, os tons começavam a gerar um padrão. Então, ah, sei lá, quando alguém falava, Ah, tem um tom meio, o que que é isso? Que som é esse? Eu começava a traçar os padrões. E eu acho que isso me ajudou muito. Porque na hora que tu está estudando o chinês, e tu vai ver o pinguim, Na verdade, os sons, eles não parecem tão diferentes, assim, para o nosso ouvido de brasileiro. Então, o maior acerto é escutar as coisas, mesmo sem entender, no início, assim. Ah, bota um capítulo de uma série e escuta, escuta, uma meia hora e deixa lá. Porque de algum momento inteiro, teu cérebro começa a entender os tons um pouco melhor, do que ser só, por mais que você explique na aula, por mais que você escute a aula e tal, ele é um pouco mais, tem um tempo mais limitado, você vê a aula ali, uma hora de aula. Agora, você começa a ver outras pessoas, e isso é legal também, outras pessoas falando. Porque, por exemplo, quem assiste a sua aula, se acostuma muito com a sua variação de tom. Sim. Mas quando tem outra pessoa falando, a variação do tom também, ela causa uma certa estranheza. Então, você escutar várias vozes falando chinês ajuda muito. Eu acho que a dica principal é essa, assim, escutar mesmo sem entender. Vai que uma hora vai fazer efeito. Sim, sim. Nossa, eu acho muito legal, porque a gente tem um e-book hoje, né? E lá a gente falou, tipo, tem uma sessão, é imersão de língua. Então, a gente falou que, mesmo que, quando você está no Brasil, é meio difícil você ter contato com a China, né? Você, padre, não é possível você ouvir chinês falando. Só se for, sei lá, você vai para o 25 de março, às vezes eles falam dialeto. Então, você não tem esse ambiente. Eu acho que, justamente, o que você está falando é criar ambiente de como se fosse você estar na China. Colocar o, sei lá, um filme em chinês, assistir filme ouvindo chinês, né? É, vai em casa e deixa o filme rolando, você ficar escutando, sei lá, faz outra coisa, cuidar das plantas, cozinha, e deixa o chinês rolando no seu ouvido ali. Aham, você ouve música chinesa? Teve uma época que eu cheguei a fazer uma seleção de músicas chinesas. Eu não sei nem onde é que está. Eu pedi para essa minha amiga, a última vez que a gente conversou, eu não pedi música, eu pedi filme e série. Ela é atriz, é Sairi. Eu pedi indicação de filmes e séries. Ela ficou de me mandar e não mandou, inclusive, vou cobrar ela. Mas, muito tempo que eu não escuto nada de chinês. Na época, ela até escutava, hoje já não escuto mais tanto. Ah, tem algum... No Netflix, não sei se você assiste Netflix, tem vários filmes e séries chinesas agora. Tipo, tem bastante mesmo. Eu comecei a assistir uma série que agora eu não lembro o nome. Era uma série meio policial, assim. Ah, eu acho que é Day and Night, não é? Essa mesma. Ah, eu indiquei esse... Porque eu acabei de publicar o vídeo no YouTube. Falou três séries, tipo, da China mesmo. E o primeiro é esse, porque ele ganhou uma nota super alta na China. E realmente, né, tipo, bem produzido, eu acho. É um pouco difícil achar a série legal chinês. É, eu me lembro. É, eu me lembro, né? Sim. Estava acostumada aqui. Sim, sim, sim. Acho que é isso. Você tem alguma coisa para falar para os alunos do clube chinês? Ah, eu acho que... Uma coisa que eu acho bem importante sobre a China, não sobre o idioma, é... Não acreditem nos amigos que vão para a China a trabalho e passam sete dias, quinze dias e voltam. Ai, porque é um horror, porque é tudo muito cheio, não sei o que é. Eu acho que com sete, quinze dias você não conseguiu começar a entender a China. Então, assim, isso não é parâmetro. Não é parâmetro mesmo. E antes de ir para a China, de tempo, leiam sobre a China, assistam documentários históricos, porque é super, super, super importante para a gente brasileiro conseguir entender uma cultura muito diferente da nossa, que é uma cultura linda. que se você vai sem estudar a história dessa cultura, você não consegue entender, porque é realmente muito diferente, assim. Sim. Muito bem. Ah, e para quem quiser, tem um livro ótimo, que é super fácil de ler, super gostoso, que chama Adeus China, que conta a história de um bailarino, que foi... Eu sei. Conta a história de um bailarino e como tem tanto a era mal, como a abertura e tal, fala muito sobre essa linha histórica e essa coisa muito louca que é ter hoje pessoas na China que viveram a era mal, pessoas que viveram a abertura e agora os jovens que nasceram já numa China muito mais aberta para o Ocidente, essas gerações todas convivendo e tal. Esse livro é uma boa dica. Facinho de ler e gostoso. É uma boa história. Opa! Na verdade, eu vi filme. Tem filme? Será que mesmo? Ah, talvez, então é o mesmo. É o mesmo. Mas o livro... Ah, é? O livro tem mais detalhes na história da China, tem mais detalhes sobre a cultura. Boa dica, boa dica. Então, xinxininha, Ana. Xê, tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que tem que...